Bouncy, bouncy, bouncy da minha Já estamos em live Mas o Seneca foi a casa de banho E aquele basmo Este gacho, cigano E a manza O rockout é muito fico Espera ai Espera ai, uma apinhada Deixa-me só ir a live Que rapa É muito rápido É muito rápido É muito rápido, malpinha Espera ai um bocadinho É muito rápido Isto ainda está aqui Isto aqui está mal Deixa-me ver se Deixa-me ver se está mal Estava 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 Agora eu, esperem um bocado, não, vou só aqui apagar o malavozinho que eu fiz-me alçar. Se eu sou novo, epá, isto é assim, as vezes é difícil fazer as chinas bem, que, poxa. Ok, já está com o iluminado, agora estamos bem, estamos bem, bora, 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 maldinha. Estou esperado a Sénica que foi à casa do ano. Já uma seca, eu sei, mas depois é o que tem de ser, é o que temos de fazer, olha. É esperar, estamos em lá. Não há nem ninguém ver, porque é um bocado chato, mas é o que temos de fazer. É esperar, estamos em lá. Não há nem ninguém ver, porque é um bocado chato, mas é o que temos de fazer. Fogo, mas esta dança, eu é fixa esta dança. Eia, mas esta dança é linda. Era ué rara, esta skin. Mas agora, é ué comum. Estar de volta à loja. E ué gente comprou. Então, agora, é ué comum a skin. É igual tipo, ou esta, também. É comum. Eia, mas é isso. Eia, mas acho. O grande da dança, acho que é isso. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eia, fala. Sêneca. 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 Olha. Este gajo agora já... Não, não fala. Olha. Este gajo não fala. Este gajo agora já... Não, não, não fala. Este gajo não fala. Ganda dança Já voltou Para de chorar amigo para de chorar Ok boa Ia chorar outra vez É bem deficiente Que parqueza que eu levo não sei Então nós vamos jogar boas e ver se isto vai resultar em uma win O que era bom mas eu devido Mas vamos ver se resulta em uma win Meu Deus Mas o meu amigo nem me fez nada nisto O que é Nada Nada de nada Meu Deus mas Ele nem fez uma folha disto Minha mãe está me a dizer para apagar Se calhar é apagar estes Ai 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 não é que se for apagar estes Vamos passar ultima Espera ai Zé Bora Gente da live Bora ganhar Isto é fácil Mas joguem e é win Está ganhando alguém a assistir a live Não Não A voz Grande rap Mas faz ai gente Eu só tenho balas não Chama Ai gente Zé A live Eu sei se Ficarem a assistir a live Ai ai eu como eu tomo uma arma Alguma arma Alguma arma Fica 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 Alguma arma? Não Estava bem Anda 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 Caralho Fica aqui em cima Esmaga o gajo 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 na picareta Olha mata o mato Nice Revive Há boia gajo Era bem Jogar div O gajo está div É impossível matar-te É impossível É impossível Quem disse é impossível Ok RIP Já morremos uma vez O que não gostei O que não gostei Mas eu estou com duvidas É que o meu amigo não fez nada Mas eu não sei Que manuais É que ele fez É que não Nada Já apareceu uma móvel Estava em cima do meu quarto Tem que virou uma móvel Ele vai ver A live É É É Agora apareceu em cima É mais fixe É mais fixe Vê Vê É é é é é É Vais a live e vês Vais e dáis like Já agora E vais e dáis like Já agora Dá like 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 Simão não veja os vídeos É ó ó ó Outra coisa é ver vídeos Outra coisa é ver vídeos Outra coisa é ver vídeos Não tiveres quaisquer que não fosse Não fosse Por que e isso com ele Vai O que é Tirem na lista O que é O que é O que é O que é que é que vai falar de um vervor O que caralho Você faz um barulho desgraçado, essa pista elétrica Eu tapo isso ao máximo Está no máximo? É que vai ter essa bocadinha de mim Mas por isso é que só usas os fones para efeitar os ouvidos Porque eu uso essa merda para ouvir Não é preciso de ter chute Está aqui um f**king ruim Ai, corre! Corre! Olá amigo Alguma arma? A sério! Niche! Niche! Balas! É igual a mim Mas deixa eu estar Balas Pump Uma pump Olha, olha, olha Não ganho Ah, ah, ah A gacha do nosso lado Acho eu E a boa gacha do nosso lado Não dá um pistol Não dá um pistol Não dá um pistol Ok, olha, olha Ah, ah A gacha de ti Há um gacho aqui Espera ai É que é o gacho O gacho está para lá O gacho está para lá Basou Bora, vamos? Não, não, não Espera Ups Vai 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 Abre isso Abre isso Abre isso Abre isso Vamos Aqui Estão aqui dentro Estão aqui dentro Espera, peuple Desc Version Balazio É Calma Calma que a gacha de zanata Acerta, está de semi-alcohol Ou se não assim, não me matou Como é que ele está de boa? Te explicas-me Porque ele não disparou off também Seneca, mexe-te! Como é que tu não te mexeste? Mas isto... O que andava, Seneca? O grande rip outra vez O levámos rip, ripado Porquê que tu morres, Seneca? Porquê? Se não tinha pó, não tinha nada Eu só tinha uma vez em casa Para fazer brincar, ok? É boa arma ainda É boa arma ainda Bem, bem Eu sei, mas já estava muito pronto Vou com um coraçãozinho nos cornos Ah é? E a avó de coraçãozinho nos cornos Isso mesmo Hum... Hum... Sorry não vou falar muito Mas eu vou saber jogar Certo Isso vai Não podia ir também dançar OUIIIIIIIII De fato é que a vida Esqueça De fato é forever Meu filho de marido vai ser forte De fato é que vai Onde é que nós vamos? Paradise Ai é capim meu Chuchu Está a ver a live ou não? Onde está aqui? É grande a mão Mas vá lá dar o like É o mínimo Sub já desce não se preocupe Já desce sub Desde ontem ou antes Sim mas agora Faz mais Recono Recon Ah Faz os botes E traz os botes Ok Ai que caramba eu estava engaizede for a Já vi Ah Ai Minha vida Minha vida E como matou Seneca Esquece Quanto Ai o que é Isto está a ver É o meu mal Tu nem percebes como é um móvel sem bateria É 86% Sem bateria Caraca A bateria aguenta se está Ah xiu 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 Está bugada Ainda a porta É assim que se faz um pulo viste Aprende Viste como é que se salta mais alto Olha isso Não estás a ver o vídeo É Então como é que eu vou pintar aqui mesmo? Explica-me Like rápido Like Zé Meu Deus Ele vai dar like ou não Zé Sim não Está a calar Eu só quero saber se está ou não Oh não Mais uma bolta Watsupa Watsupas O ato de sopas Sopas de massas Carrega-me o autista Isso Agora Aqui em cima está Squad dos Pros Que é a sua vida Que ele me tinha mandado É Era Passa o canal do Otário Aqui em direto Melhor dupla do mundo Lindo Vem minis agora E E Andai embora agora Agora lás lá e que metes no carai E 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 Há um gás Desses lados E E E E E E E Lá E Lá Lá Agora a questão E M Não façam o meu nível Ah não faço ideia Buzaram se calhar os gajos Oh não meu Deus eu sou Spiderman Eu sou Spiderman Olha 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 Já já Há um gajo que é Spiderman Há um gajo a soro Há um gajo a soro Aguenta Ai olha a minha vida Rebenta o noco Espera ai Aguenta tá mais gajo Há um Usar uma fufufufu Fogueira aqui Ai que caralho A gajo por cima O gajo nocatei 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 Oh bebe Bebe Na boda Espere ai Aguenta Ai tem que ir O caixa está ali O caixa está ali O caixa está ali I was already at work Ele vai ajudar Lindo menina Que linda menina Você é uma menina e tudo É verdade É a recruta Mãe Deixa eu vir a vir Use a pãe Mãe Vou usar este tambor Oh 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 Ah 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 Há mais um homem aranha Há um homem aranha aqui Não não vou lá Não vou lá Leve os meus minis Há um dois Simãs eu vou levar O Oh 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 Uma aranha não pode Eu vou levar os minis Se quiseres em balas eu tenho De m4 que estou com algumas poucas 109 de recarga mãe Estou usando duas armas Mas já tens Isto é tudo Como é isso? Não eu vou levar isto Ah não é só uma Anda Anda Participa de vida eu Que isso tudo Mas é de vida ou quando? Pois Espera aí Raza que naquele bálvão vem aqui Quero Olha estão aqui vendas mas não precisas Nada de jeito DU 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 DUDU DUDU CHU 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 STOU BEM MADEIRA OLHA AH 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 Há aqui Minis EU TENHO EU DOU THU UM BOCADO Meu deus eu estou com 15 de madeira e é só eu tenho 7 pedras e 2 de ferro Já peguei as minis Ah tá ok Ah olha ah ah um baú ali que abre-se Espera aí que eu vou só abrir o baú E quantas baúas você vai para trás? Algumas mas é tudo Já não mas isso eu disse É que está a 50 24 É o de obras minis Ah ok Não faça-me faça o meu avó Anda Ainda assim estamos a pensar o meu avó Pois é Mas dá para foder de vida Ah É desculpe Zé Entra no carro Calma Calma Ok Aqui vem a fazer vida Ae vida? C'está que eu acho que... ¡Súpul! Oh my god Nice E é a madeira Um bau aqui ainda Quantos likes tens no like? É o teu aí Danubi A minha vez é com o like? Quantos likes tens no like? O meu É o meu like A minha marcação parecia muito mais a voar Eu ia dizer-te Cuidado que é um gajo de vida Doando Ainda que você anda Já desmarcou Lindo não Não faz amor sem luz Mais um Olha Abriram Olha há uma volta aqui Há uma volta aqui E há uma volta Ok ok Ganda cegos meu Olha Olha lá Ganda cegos meu Aqui é a volta Anda Que cara É que... É que... É... é o irritante É o teu caso Mas depois são gandas pro Olha ai É bem irritante Mas depois é o teu caso Que é a gandas pro players No fim, ainda está a ver Olha, é um suco Ui Erraram uma bala Erraram uma bala Erraram uma bala É de onde É de onde É de cá mano Oito mas ainda não os visa Não Espera ai O gajo O gajo O gajo nós estamos dentro desta coisinha São gandas para ti galera Duas, um roubado Olha, ah, ah A gajo a dar-lhes Olha, acertei-me um, acertei-me um Nice, está a sor então Ok Anda, anda O gajo É bem chato Preciso material, gostoso Apanha, apanha Eu vou jogar já Eu vou jogar já Ai 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 Eu não sei lá Eu não sei lá Espera ai Acertaram Acertaram Ok Estou a espalmar Os jogadores Estou a espalmar O joão Ah, ah ah ha Há um gajo na vida Há um gajo na vida Ah, wah Que palagem de bolte Rrr, rrr Rrr Revive-i aqui Rrr Revive-me Xéneco A serio Revive-me xé Red Amigo dele é para ti. Amigo dele é para ti. Calma-me. 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 É bom eu. Revive-me rápido. Olha a safe. Oh Seneca! Olha a safe zone! Fogo! Fogo! Bem jogado, bem jogado. Anda lá. Acho que este ainda só tira um. É. É pequenina mas é lenta. É pequenina mas é lenta. Ei, ei, ei. Usa tudo. Não, não, não. Usa tudo. Uh, está aqui um vira-vira. Um, 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 um. Já vê? Ca em cima, ca em cima. Eu preciso... Madeira. Não, não, não. Usa tudo. Pois. sirki board. Um, um... Não. Um, um. Ui, um... Espera aí. Coming well. UITE armed! UUA iyi! Pff! Gracia ou uerus. �메j Você ganhou 12 de madeira? Não time 배za de novo. O Él era enorme e o ele é 12 de madeira. É sério. Dabungi óle de novo. São dez de doze de madeira Ganda que é meu O urso é enorme E dá-me doze de madeira A sério Nós usei minhas Acenda comigo Um pouco de madeira A partir daquilo dei no Xbox É bom já O gajo Mandou-me uma bala de ponte Ah, ah, ah Atua Mas por onde? Olha, ah, ah, um balão aqui Andá abri o balão Ok Queres ir? Sim, anda Ah, 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 gajo lá, gajo lá, B Ya, 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 ya Espera, para, para, para É só um, é só um Então até onde o gajo Ai que ... não Tê cool Tem calma É só um É só um É, 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 dois Ah não, Stockton Espera aí Não é patinho Um é devo Querém Espera aí Não decora Eu mato-o e vamos Vabora Vabora Vabora, vamos É um gay não Hum devemos ir ao節目 Vai, vai, vai Boa, 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 morreu Espera, não, 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 olha Anda cá, há a escudo aqui Há a escudo aqui comigo Rápido, anda cá, B Aqui, olha Aqui, Zé, bebe isso, bebe isso E aí, e aí Anda, Bazar, anda, Bazar Olha, olha Ok Está, a minha prenda Ah Não, oh meu, então O gajo já sabia que eu estava aqui, o gajo já sabia que eu estava aqui, me preocupo É para ti Um deles, o outro tem skin, não se preocupe Um skin, mas também posso se... Já, já, eu acertei dois tiros, tira-lhe 60 de chile Para um deles Ah, 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 ah Não saí nada Ah, a gajo já atrás de nós Caraca, está aqui, gajo, está aqui, gajo, está aqui, gajo, acertado Ok Ok Ah, 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 era minha, aquilo, meu, eu meti o bué de bordo Seneca, és maluco, Zé Oh, 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 olha a ser fezer Ah, 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 ah Eu tenho que comer menores Use a bandages Ok, vou ficar atendendo de vida e full shield Olha, olha, olha É um gajo disparado Espera ai, ai meu deus Ajuda-me Ok Zeneca então Morreu, morreu Ok, um gajo voo dando a voar Um gajo voo dando a voar Buguei Buguei Zeneca Um gajo bugou no ar Um gajo bugou no ar Olha ali o gajo Esperamos, o gajo é obrigado a vir Não, sope Buguei no ar Viste Esconte É minha Olha, morreu Esconte Falta um pouco Um gajo bugou no ar Um gajo bugou no ar Calma, calma O gajo é obrigado a vir E, e, e Ah, não Agacha-te Não Esconte 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 Este jogo é win Easy win É win É win Só vai Bora Nice Só vai Bora Siga malta da live Bora Ai ai, tira 1034 dandengai Só vai man 1034 Ai ah, mas tem esgando a luta Quer dizer, aquelas M4 E aquelas SMG Eu tinha, é, m4 azul M1 Um, cano duplo roxo Tamburo azul, não Tamburo verde Bolt roxa e dois milhas Nice easy win Bora Anda Bora maltinha Bora maltinha Mas está lá irmã Eu já pedi para eu ir fazer a puta dos TPCs Pfff O cara está em live Nós acabamos de fazer uma win Estás a dizer para eu ir fazer os ASs É quem é isso? A seca A seca Está a seca Quatro exercícios em cinco dias São mais exercícios do que os dias que eu tenho Quatro exercícios do que os dias que eu tenho Quatro exercícios do que os dias que eu tenho É a mala para arranjar É a mala para arranjar Nem nem a puta do horário que eu tenho quanto mais É, não é? Eu nem o horário que eu tenho quanto mais para arranjar a mala Quase a brincar, ó Eu nem o horário A escola é tão responsável disso Nós somos tão responsáveis de não nos entregar o horário para o primeiro dia É que é mesmo É que é mesmo É que é mesmo É que é responsável É que temos que ser o provável do carácter Não, não Eu já arranjei os livros Fáto os livros de inglês e de alemão que são compradas já na escola Alemão 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 É, é bem vixe alemão É Mas é bem complicado É a maneira dos gás falarem porque não sai com uma nossa Nós falamos tipo pelo ar Eles falam com a garganta mesmo Os gás rucam muito A voz das mulheres lá na Alemanha é mais grossa que a dos homens aqui e coisa Então Oh Não 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 Isso aqui há uma blue tactical Já Jogas aqui que é porque é para ver quando é que essa nerva fica a usar O meu pin já esta 120 Só para fazer o clima Estás a ver? Olha É médio Fica vivo Ok Houve um gajo indo para aqui Houve um gajo indo para aqui Está aqui um gajo na casa ao meu lado Mas tem calma que esta casa é fácil de luciar Eu tenho um porta-forto Já sei o que é que fazer com o porta-forto Não Não, não sei Não Quando o gajo estiver ouvido É só meter o porta-forto Olha Oh, olha Há um gajo Há um gajo aqui Morto Maté Maté Espera aí Mais aqui Oh, oh, oh Si, si Está aqui Está aqui Olha o gajo aqui Muito bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o gajo aqui Não Não Não, eu quero Eu quero também Sim, sim, sim Está aqui Está aqui Está aqui Fique Não Não Eu tenho mandagem, eu tenho mandagem Usa Estás a conta de vida? Eu tenho Toma aqui, toma aqui Toma todas, toma todas Eu tenho kit, eu tenho kit Eu uso kit Não vou levar pistola dupla, vou levar nades E não vou levar a escopeta Eu tenho balas de M4 se tiveres Estou bem zerado Sorry mas eu não Bora Aparecemos Bora, bora Os gachos É um gacho que usa balfer Mas onde que está? Está acampado Está acampado Está acampado? Aqui ele entrou Está acampado Aqui ele entrou No porta Não me digas É atrás, olha Há fogueira aqui Não, não, eu estou com material Se as peças Ai a esquece Ai a me A armadilha Espera ai A armadilha Está lá embaixo Cuidado comigo Eu vi A armadilha está aí na escada Está aí na escada Estás a ver a armadilha, não é? Estão E o 4 que eu vou fazer, mano Não vou Isso, vem cá E o 4 que eu vou fazer Porque é que parece que você é sensibilidade que está no meu avião Dê 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 Óh Nunca tei um gacho Lindo Lindo Meu Deus, uma kill. Bem jogada. Bora, Seneca. Uma kill. Uma kill. Grande jogadora. Uma kill, Seneca. Seneca, Yey. Mãe, eu fiz uma kill. E aí, de cima foi de pé, uma igual. Vai, eu vou, vai, eu vou desta vez. Estamos em live, mas eu já não sei há quanto tempo é que nós estamos em live. Mas, shhh, não sei há quanto é que tempo que nós estamos em live. Não faz-se a mínima ideia há quanto tempo é que nós estamos em live. Ah, isto está feito. Ok. Logo, mas é só em algumas páginas, tipo. Está não, está não, está não. Só há esta parte. Está certo, está certo. Ok. Bora. Vou disputar o Deus de Maris. Vou disputar o Deus de Maris. Então, manda, 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 manda. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. É agora, é agora. Ah. Isso, bora para Tiltar. Este jogo é Win. Espero bem que seja. Não vou dizer que está Win, mas este jogo é Win. Que bote, mas este... Agora eu buguei um pouco. Este jogo é rumo ao Win. Não, é, no, é, não é Win, não. E aí, é, é, é. É Rum out of Win. Rum out of Win. Ei, oh, olha lá. Ei, 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 ei. O que que entrou? Ibasou. Está certo. Agar não para de cobrir a puta. Olha aí. Mopim vai subir para caratas. Mopim já está de 110. Não para de subir. Gana Zezokam. Uuuh. Dado a Vara Borda aqui para trás. De costas. Uma pífala, a sério mano. Uma prática. Balas. Agora fazes aí um chãozinho. Bosta. Cala-te. Cala-te para cima. Não deixas. Onde a cadeirinha está aqui? Onde está o seu. Espera. Espera, não. Pare-me à frente. Não. Estamos aqui, nada de jeito. Havia um Mini. É que? Agora não consigo ver quanto é que tens de vida. Agora não consigo ver quanto é que tens de vida. É mesmo. Agora não consigo ver quanto é que tens de vida. O que é que não para de convivar e a cena do convite aparece no sentido da vida O que é que sabe que nós temos a dar enquanto convivar É que é mesmo Se quiser o gajo acompanha Sempre que eu entrava muito e estava no jogo, claro, nós estávamos no jogo Entravas sempre quando já aparecia No log, não estava no log Olha isso, já estou a pegar o M Oh lindo, o que é que não para de convivar? Oh meu, que desejo O que é que para de convivar é só desejo Mas eu... O que é que estás a convivar o M? Eu não consigo Mas eu vi uma mensagem de vós Mas eu vi uma mensagem de vós Mas eu vi uma mensagem de vós Ou sim Deixa eu... 네 é que estápendo And aqui Cala-te 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 Mas está em cima porque não consigo obreder Não não é em baixo Em baixo Em baixo Não está aqui em baixo Esquece É em cima Olha ajuda Spamogas 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 Boa Sor Ei eu sei O que é que faz meu Se ele não vai jogar Ou vai matar O que é que faz O que é que faz O que é que faz meu O que é que faz meu O que é que faz meu O que exceto F 7 Phoenix Mas o jogo não parava de jogar Agora convida o Kiko Te asa a dizer chega Então bora faz Marzis Convida 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 Agora vê se gostas o Kiko também Bora faz isso Mil vezes A mim está a dizer que o gajo está no lobby Está a jogar ele Está a jogar Ok, não está aceitando mais Mais membros, ok Não importa, agora convida o gajo Oh mano, não paravas de mudar o jogo, meu gajo Você ainda está em live, Kiko? Pois Manda esta pista em privada Eu vou ter em privada E manda o bug E manda o bug Você está pronto para isto? Não Ai meu Deus Não, Kiko não sabes Tu não sabes, oh Kiko É esta Olha aí Zé, fala Kiko Fogues Kiko em vez de falar Fala Kiko Fala Kiko O gajo não está indo no jogo, que eu estou a ver Kiko, fala lá Olha, esquece, esse gajo é autista Fala Kiko Fala Kiko Finalmente, ele está a falar Fala Kiko Fala Kiko Nem estou, meu Nem estou a falar Nem estás a falar Nem estás a falar, meu Eu estou muito Eu vou ativar o microfone por causa disso Fala Kiko Fala Kiko Fala Kiko Eu não quero ouvir Estava a brincar, já o ativar outra vez Fogo, meu Tenhas que voltar Fala Kiko É um dois minutos Olha está aqui um streamer de 381 Streamer de 382 É isso, não É isso, não É isso, tchau, meu Meu Deus Olha oi, olha oi 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 Minha live Minha live Dá like na live do gajo Olha oi Abri um baú e voltei Logo Me dá uma volta Quantas vezes é que tu assiste a live? 100 O que é isso? Uma briga Uma briga Uma briga É uma volta minha Como é que se chamas no Youtube? É uma briga mas não vai te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu enviarei Espera está alguém na minha casa Ou é autista Há alguma arma Há alguma arma Há alguma arma Sim Deixa eu ir para a sua casa para que vocês me protejam Eu já procuro Autista A briga A briga A briga Ok Eu vou procurar Ok O que é o meu desafio? O que é o meu desafio? Tudo junto? Não É separado Vicente O que é o meu desafio? O que é o meu desafio? O que é o meu desafio? Não sei lá O que é o meu desafio? O que é o meu desafio? Eu subescrevi aqui no Aleator Nossa Para para Oak Bull Ele vai me میں O que é o meu desafio? O que é a galinha? O que é o nosso desafio? Onde está o nosso desafio? Calma Uma Ok, obrigado Não estou indo Não estou indo Eu já tive um Uma live ontem Uma live ontem Toma aqui autista Espera ai Há um gajo ali É o Epino É o Epino É o gajo ali na frente É o gajo 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 não joga nada É né Ai 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 Ui Revive Revive Eu faço Eu faço Espera ai Dá-me mais Deixa-me evitar esta Há um médico aí Há um médico aí Há um médico aí Há um médico aí Há um umbigo aí para ti Há um médico aí Há um médico aí Alguém droga balas do Sniper Sori mas eu não posso Eu também não tenho Tomei aí Há um médico 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 aí Tomei Ai Tomei Há um médico aí Tomei 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 O que é que vocês morrem assim? O que é que o gajo não estava a levar dano? O gajo está a ser devido O gajo não está a levar dano O gajo não está a levar dano É ex, é ex Desculpinhas meus pratos É só desculpas O que é que eu ia caindo? Só desculpas Boa, boa Mete um parquinho para reventar-nos a todos Bora jogar parquinho Temos um nivel nivelado Joga este parquinho e tenho de ir fazer TPCs Eu ia dizer que tem TPCs Eu ainda não fiz Vai fazer TPCs Exercícios de matemática, seu Camelo Já mandei de equipa Mas, seu Camelo São 50 parquinho de exercícios de matemática Está certo Oh, Mateus, a seguir mandei o link E a Zeman Oh meu, oh que Eu tinha de nos mandar para a equipa das gajas Vai, partilhar É a live de hoje É a live de hoje Está a dar em live Keka, onde é que há Keka Keka, Keka está aqui quase com bateria Isso mesmo A maior dupla do mundo É como se chama a live É Porra, e somos três Não, é porque nós começámos É porque nós começámos a ver E a jogador Ou algum do que E a logo o primeiro jogador que foi o Win Ou foi o 3 e o segundo E a, por aí E a, por aí E a, por aí E a, por aí Chegou aqui o que? Começámos logo a perder E enviar convites Enviar convites Entrar no grupo e sair É que é mesmo 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 Lama aqui para mim Não é só um lama aqui para mim Pingo a 50 Finalmente Porque eu consigo ter um pingo razoável É uma minha primeira vez na vida Um pingo razoável O que? É que é mesmo É que é mesmo Esquece Estás bem travada a falar C4 Oh my god A arrementar as garagens Só porque sim три Está bem travada a falar É que é mesmo O que é mesmo que é mesmo É mesmo Perseguindo Um tiro Sou eu Corre Alguma arma Alguma arma Oh eu tenho aqui uma para ti Volta, 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 corre Eu não estou na luta Free kill Free kill Olha, só para avisar que eu não estou na buggybomb O que é que vai fazer isso aqui? O que é que vai fazer isso aqui? O que é que vai fazer isso aqui? Eu não estou na... Agora só para avisar Agora só para quem é picante se quis Vem, puta, duas buggybombs Por causa do chest Sempre que vêm de olivão são logo duas Claro É bué, bué O tempo parece que está reduzido É bué Bué, bué Bué reduzido Mas uma cinza é o suficiente para o gajo me matar Como é que eu só tenho 26 balas? Como é que eu só tenho 26 balas? Eu só tenho um material todo aqui Sorry Sorry, é certinho Ele tem um balas e material É para a desculpa Desculpe 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 Não te preocupes Não te preocupes Olha aí Eu sou a mulher da... O homem é a boa pessoa, não te preocupes É a boa É que está aqui perto É eu É a autista Deixa-me lutear. Eu preciso lutear. Eu preciso lutear. Olha o gajo! Ah, porra! Mata-se que o gajo é autista! Vamos fazer-me a nossa conta, né? Olha aí, eu não disparo. Porra! Mata-me a todos! 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 Mas não era para me matar às ouvintes! Esse eureica está muito mal! Vai pentru arかった nuá! Mais tardeada! Mata-me a todos! A Buggy-bombomon está tope! E quando a buggy-bomb saiu! Agora ninguém estava a vantar para dançar! Ninguém estava a espanhol! Você nem estava a vantar quando o buggy-bomb sai de erros! Mas eu vi o vídeo Claro eu vi o vídeo Esse vídeo foi tudo combinado Juntaram boas pessoas Foi no parquinho também Foi no parquinho É claro que foi no parquinho Foi no parquinho Ou mais horas O que eu estou aqui a dizer? Foi no parquinho O que é que tu estás aqui a fazer? É essa que é a questão É esse aqui Olha lá Ainda não conseguiste fazê-lo Dei-te um tiro na cabeça de 36 Agora é melhor ver Tu O primeiro O que é o Karses? É o que está quase que indo com o piloto Aposto Não Estou nessa puta toda Ai que cê Que eu vou morrer Cernic eu estou a caminho Ah estás a caminho é o Karses O Kwarases É o Kwarases E esse Vou Ah Oh Não quer nada Desculpa 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 Olha lá Como é que? Eu sou um bote pronto Oh my god Mas Elz, eles são muito autistas Será que sou o único autista Sou o único não autista aqui Nesta vida autista Nesta vida autista Corre! Que bala, gente Ah, mas não levas nunca, tá? Nunca levas LX 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 Grande menina Achas o que? Acho bem O que? Mas não corre Chucky Free Loot Levas me pouca até moiras Levas me pouca até moiras Vem cá vá Vem cá, é possível Vem cá vá Oh, 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 oh Ok, ele ganha-te É só um aviso Ele ganha-te É verdade É verdade É bom para ti Sou muito E ai eu sei que tu és Eu também sei que sou Então Perzentos Pois olha quem disse Vai estar a ver o mundo ... Ganda spam Ai amor ... Olha aí Olha aí Ai Jesus Giga-não Não foi por intenção Olha aí Não é preciso Não posso encontrar tudo aqui Aparece que É medinho Estás, estás Oh, oh, olha o gajo ali Amigo, estás tomando É só uma última voadora Por que vocês não se matam Vocês matam uma mina E era uma poitinha incense Anda, Faita Não é para me matar, não é? Não, não Já chegaste Já chegaste Quem é que lege Quem é que lege É verdade Aí é Seneca que lege zé Seneca alagabue Meu Meu Pinto está a 1100 Não te preocupes Meu Pinto está a 1100 Meu Pinto está a 1100 Meu Pinto está a 1100 Agora o meu Pinto está a 1100 Agora o meu Pinto está a 1100 Agora o meu Pinto está a 1100 Quando eu parto na batalha é que ele sofre Só quando eu parto na batalha é que ele sofre É tipo a minha neta Quando ele começa a ouvir tiros Quando ele começa a ouvir tiros Meu Pinto está a 1100 Não vai macho Não vai velha Kikka Star Tranquilo Ocker Ocker Már frigor поступaram O que você está a fazer? Já, já vejo? Calma Sério que eu perdi vida, puta É, onde é que tu dá uma luta? Sei lá Loco de luta, não tem luta É brutal, meu Onde é que é isso? Sei lá É, 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 cai embaixo no chão Ah, brutal Onde é que é isso? É, se você desculpe, cai embaixo no chão, é, olha, 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 olha lá embaixo do chão, eu tô com luta Mas pronto, já foi Olá Não, eu não cheguei a tempo Sênica Um Spider-Man, um Spider-Man Não, dá um Spider-Man, dá um Spider-Man Eu encontrei aí um Spider-Man Dá um Meu, eu quero uma luta ainda Dá-me um Spider-Man O que é que eu ponho uma luta, meu? Dá-me, dá-me um Spider-Man, por favor Ele não deu uma luta É 1994 Se a pessoa tem mais me alguma coisa Olha, olha, olha Olha, olha, olha Eu dou-me uma armada, não é ok? Há um Spider-Man a venda por 300 de pedra Olha Olha, hã, anha, óh,万 orh, oh, oh Olha Zé olha Aqui, olha Hmm Toma Toma aqui o Spider-Man Toma porra do Spider-Man carassas 15 balas Olha lá o fagabundo Olha lá, vou voltar com o picareta Olha que eu dou com o picareta Eu dou-te com o picareta Olha, olha o fagabundo Fagabundo Assim Eu dou-te com o picareta O que é que eu vou dar com o picareta? Eu ganho, sabes? Dá-te com o picareta Como é que tu... Tem que andar cá Deixa-me tirar seu... Eu estou muito desculpida Ai meu Deus Não ganhas daquilo seu Camilo Olha o kick ali Na base, na base Não quer o balsa mesmo Quer o balsa para mim Não, não quer o balsa Eu queria ter aquele balsa Chega, chega Chega, chega, chega Adeus 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 Fica bem Amai, puta velha Fica bem Aqui é a Spider-Man Aqui é a Spider-Man Sou eu, sou eu Sou eu I'm the real Spider-Man Ah yes Eu estou a proibir o Spider-Man Não podem entrar nos prédios Não, real O Spider-Man não pode Não, o Spider-Man Não, este Spider-Man é muito Spider-Man Eu tenho que fugir Eu sou, como é que se chama aquele que é contra... Não, 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 não Eu sou inofensivo Eu não tenho teia Eu não tenho teia Eu não tenho teia Eu sou o Venom Eu não tenho teia Ai Oh caralho Não Não Não, meu Choco Errou Era muito difícil, não? Eu não queria sair dali Lega ai Que Lega Que Lega Viste I am the real Spider-Man Oh, comecei a parkourer Ai que Lega Ai que Lega Juro Zé Zé, larga a ch4 Já larguei Já larguei Já larguei Já larguei Já larguei Já larguei Abri aqui Abri aqui Abri aqui um baú Que falhaça Não Como é que tu Como é que Feste Oh Que bola Que bola Meu Deus vai, olha lá, vai a live ver a bala Juro que vai a live ver a bala Juro que vai a perreira da live Não matem, não matem Acho que está no corpo do meu Está uns quantos tempinhos assim para trás Meu Deus, vai a live Eu vou ver a live também Calma Calma Eu sei que tu és Que bala Estou a ver a live Não, não, tu travaste a sua, tipo, pausaste a live E pausaste a... É como tivesse pausado um vídeo, está a ver? Ah é? Não dá, não dá para ver Dá, dá, dá Eu estou a ver, espera aí Eu não vi a bala, por exemplo Alguém ali em baixo Eu estava ali em baixo Eu estava ali em baixo Onde é que está a bala? Não consigo ver É que eu voltei em baixo Ele trava, a live não trava Não, não dá Não, não... Aqui É... É que é... É que é... É que é... Neste momento que aconteceu Eu não gravou Ele salta do momento para o outro Eu buguei É para onde esses rockets Alguém ali Alguém ali O bom está comigo Eu vi uma condição que era acabadinha de fazer Olha ali, olha ali o camelo Olha ali o camelo O que é que o céu sai da minha roca Não é nada O que é que é que está tudo? Olha lá. Por que esse gajo Não pode destruir o outro? Olha aí o objetivo Olha aí o objetivo Que me desculpe Me desculpe Olha aí Eu sou inofensivo Não, não és! Anda lá O que é que nem aquilo tem, my god? O que é que estás cobre? Oiii Oh cigano Ah filha da mãe, é só só por consumir eu acho Tá certo Tá certo Falhação A shield Vou 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 ver a light Como é que ficou Espera Oh gajo É mais É mais É mais É mais É mais É mais Que é que estás batendo? Por isso qualquer das maneiras é a scope. Agora eu preciso de um kit médica. Meu Deus, vai! Olha lá! Estou aqui a procurar um kit médica também. Estou aqui a procura. É assim que vais procurar o resto da vida? Sim, é assim que tu vai chegar por vida. É assim que tu vai chegar por vida. Ah, vou-te matar o peidinho. Claro. Ou então mata-te de queda. Se for isso dessa maneira. Para eu não ganhar aquilo. Eu vou-te matar o peidinho. Andar cá para te matar o peidinho. Olha aí, olha aí, olha aí. Solta-lhe o outro! Mata o peidinho. Agora é a minha vez de matar o Senny com o peidinho. Agora é a minha vez de matar o... Não sei, mas eu continuo a morar. Estou aqui. Ah, espera aí então. Ai, olha aí! Ei, 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 ei. Ah, 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 oh, estou a ficar-te assim. Maté, já sabes como vais... ...dá um kit médio? Não! Eu estou a succo-te a de vida! Eu sou a succo-te a de vida! Não, não. É verdade aquela cena quando estás aqui. Só podes ver na... Eu estou! Seu para ai meu Vem chame Vocês são tudo de vida Vais continuar Shush Shush Estás bem de vida agora Eia que lag laguei O meu casia Olha free loot Que laguei Como eu to lagar Gandazia O meu casca O que é que estás? Aqui! O meu casca Eu vi Um gajo rikou Vai ficar mal visto no Youtube Não é como está a ver a live Ninguém está a ver a live Coitado de ti mano Oh 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 Vem me Espera ai Onde ai eu? Vem me Espera ai Olha ai eu Vem me Oh 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 O que vai fazer não se preocupe Spider-man oh Eia Eia Spider-man aqui oh Acho assim Vai seu cabelo Oh 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 Como é que estou a não morrer? O que era que as balas acabaram? Gastei 100 balas ao menos O que é que a vida que ficaste? Ok Ah 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 40 Eu avalii uma parte em que tipo Não sei porquê Não estás a construir E eu mando mais Tu me mando mais 300 tipos É o Leg É o Leg É o Leg Bué E dá isso Olha mais um Spider-man Não é um Spider-man E vida Spider-vida Agora Como é que o apanhas da puta do Airdropman? Não sei Eu não faço a mínima Também não Lá vai Lá vai Lá o Spider-man Caramba eu ouvi o Spider-man Ouch I'm going to say que o gás perdeu vida 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 Ah não falta uma pampa Falta uma pampa Falta uma pampa Não é que a minha pampa What the fuck dude Ah a minha pampa está ali Oh my god, estava sem pampa até agora Oh que bala Viste Nem me surpaste What? Buu 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 O goino está Como é que isto não usa? O la 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 Que dor!!! Corre, corre, corre! Corre se para o man Adeus Corre se para o man Easy Vai, Rocet, lindo Bye, tu és Rocet Como é que não me fez um chão aqui ao lado mas nem me fez um chão? Por que a minha neta é assim tão mal? Eu não percebo Acho que se vai para tu Eu não Então posso ir ligar as balas? Vai lá São só Sniper Minis! Já não há igual a minis aqui também São 5 minis My Minis Calma que eu quero saber se eu estava em comigo Tá complicado Ai o mini prazer Uma mini Agora Bolas Sniper Sim Bolas Sniper Oh my god Você não está mal Spider Man! Adios Spider Man da Disney Spider Man incoming Eu tenho Armadilha! Bounce! Há Bounce! Será que é isso que eu estou para a armadilha? Isso! A roca! Como é que isso não acontece? Eu não assisto! Não é a roca, velha! Não é a roca! Como é que expulga tudo? Que bug! Como é que tu faz? Eu sei que... Ganda bug, meus prontos Gastei 30 balas já que fiz na vida 30 balas de que? De roca! De roca! De roca! De roca! De roca! Calma eu buguei! Calma o que? É uma bala e eu... ... Há balas ainda? A sério? Ainda há balas? Ainda há balas? Ainda há balas? Há balas! Que susto! 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 Como é que eu acabei de matar? Ah! Não apanhas a bala, porque eu posso apanhar a bala. Não, 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 não! Oh, meu Deus, vamos chistir! É meu, esse shield Ganda leg, what the hell Eu vi Ai é que leg Eu vou acabar a live Eu vou acabar a live Tchau malten